Oi gente, nossa, oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal E o vídeo de hoje é esconde-esconde no mega parque de trampolim Se você não assistiu 24 horas no parque de trampolim, assista que tá incrível E nós estamos aqui no mesmo parque de trampolim, maravilhoso, Vila Trampolim Pra fazer um mega esconde-esconde, eu trouxe muita gente e vai ser muito top Então vem pra cá, galera toda, Lulu, Guilherme, Ricardo, Fia, Gabriel, Vip, Zubom Bom, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo Se perdeu, faça baratão no cabelo, nós temos 3 vídeos, bom dia! 3,96! Ó, tá pra chegar, ia mais alguém O Marcos disse que ia vir Será? 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 Bom, então bora lá, eu que vou procurar vocês E vocês terão 2 minutos pra esconder o que vocês quiserem Lembrando que no 24 horas eu ganhei, a escola esconde Bora Azul, vamos ver se hoje você vai ganhar através Não vale salve todos Só se salvar, ok? E agora a coisa mais legal Desse vídeo O último a se salvar Então assim, ó, vim 1, 2, 3, estou salvo, saí primeiro, bonitona 1, 2, 3, estou salvo Vem depois que o Gabriel se salvou, ele tá ganhando Ganhando o que? Sem erro Preparados? 2 minutos pra vocês, o lugar que se salvar vai ser nessa parede aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, virginia Tô meio que... Nossa amiga, impossível. Que loucura isso aqui. Não, pra ficar... Ficar de quebrado. Um, dois, três. Então eu vou ficar com de quebradinho. É impossível, sem ver. Tipo assim, a chance de ficar bem escondidinho naquela vinha, eu correr na frente. 1, 2, 4, 5, 6, 6, 7, 5, 10, 11, 12, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 10, 11, 13. Olha수 pra fora, olha. De nove, de trinta, de um, de dois, de três, de quatro, de cinco, de seis, de sete, de oito... Estou escondido no meio das almofadas aqui. Essa daqui mesmo? Não sei se eu quero me esconder. Não sei o que eu faço. Se eu escondo, não sei. Gente, eu escondi o flash. Ai, gente, tá muito foda. Não sei se vocês estão me enxergando, mas eu tenho que ficar escondida. Ai, a Yassa tá ali, ó. Tá acabando, tá acabando. Vou ter que desligar o flash. Vou ficar aqui mesmo. Se eu for sobre ele, eu vou vindo pra cá, eu vou me escondendo aqui. Estou indo! Primeiramente. Ele tem comigo? Não tem ninguém aqui. Se você parar pra pensar... Abre o mãozinho! Olha, o mãozinho! Olha, o mãozinho! Ah, o mãozinho! Um, dois, três, do mão! Deu muito ruim por aí. Um, dois, três, do mão! Um, dois, três, do mão! Muito difícil, muito difícil. Do mão, do mão, do mão! Hein? Se você parar pra pensar... Eu sei sua salva! Ah, garoto! Ih, tem alguém levou essa parede, gente, olha! Ela foi direto em mim. Tá muito difícil. Mas eu tenho minha torcida. Piazinha! Um, dois, três, doção! Ah, não, gente! Já era, já era! Piazinha! Onde você tá, Maricardo? Eu, eu tô da Jória. Ah, arrasou! Esperando, esperando. Arrasou, muito bem pensada. Vamos ver? Por isso que eu tô aqui, ó. Atrás dessa aqui, ó. Porque ela vem e esconde. Olha. Ó! Um, dois, três, Marcos! Olha aqui, chegou a gente! Tô perdido. Eu tô escutando a voz do Gabriel. Ih, vai rápido! Ah, Vipão! Vipão! Eu nunca achei que ela ia me achar aqui, velho. Tava muito bem escondido. Vipão! Acabou de bater, Vipão. Eu não acredito nisso, velho! Eu tava muito bem escondido. Ah, tava. Ele tava assim, ó. A gente abriu a porta. De costa, claro! Como que ela me viu? Eu tava quase invisível. Por enquanto, o Ricardinho tá ganhando. Foi o único que bateu e se salvou. Falta eu achar Gabriel e Yasmin. Bora! Caraca! 1, 2, 3, Yasmin. Não lembro de é. 1, 2, 3, Yasmin é onde? 1, 2, 3, Yasmin. Nossa, a adição dela é tão dura. A adição vai. 1, 2, 3, Yasmin. É o... 1, 2, 3, Yasmin. Lá atrás. Olha o cano mexendo. O cano mexendo. Gente, o cano mexendo. Ai, meu Deus. Não consegui lá. Volta aqui. Que eu ouvi o cano mexendo. Você quer passar por lá? Ai, meu Deus. Vai dar merda. Gabriel. 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 Só falta você. Se você se salvar, Parabéns. Vem comigo. Ih, está aqui não. Caraca. Que merda. Que merda. Você ganhou. Caraca. Buguei muito agora. Lu, mano. Eu escondi, viu? Você está doido. Eu escondi bem. Vocês vão ver. Estou até sufocado aqui. Nossa senhora. Deu uma asfixia. Gente, chocada. Por centímetros. Puxa o VAR. Que eu não sei. Segundo pra... Lu, você ganhou. Parabéns também. O cara vai se botar de baixo. Dos brinquedos. Olha isso aqui, velho. Mano, é bizarro. É um mundo totalmente escuro. Bizarro. Você levou, pessoal? De cara? Eu levei, mas eu não levei com o flash. Porque foi na hora que você bateu que eu entrei lá pra baixo. Eu acho que eu fiquei com medo. Ah, você estava ali até quando a hora que eu cheguei ali. Você entrou. Eu entrei. Entendi, entendi. Mas parabéns. E parabéns pra ele atrasado que chegou no meio do rolê. É isso. Muito bom. Obrigado. Será que ele não preencheu? Você escondiu bem ele atrás ali na porta. Escondou fora. Escondou em casa. Escondou em casa. Deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a barata da Camila Loures e seus três vídeos por dia. 3 dias, 4 horas e 7 dias. Sábado e domingo. 1. Ó, 100 mil likes. A gente vai fazer um desconto-esconde valendo mil. Ah, mil reais. Aí vai dar problema. Aí vai chegar o primeiro. Você vai ser o primeiro. Vai ser umas 5 horas de desconto-esconde. Namorado. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Um beijo e até o próximo vídeo. 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 Obrigado.